Quero saber de você aí de casa, tá se sentindo fraco, aquela fraqueza em disposição, vive naquele efeito sanfona, engordo, emagrece, quer resolver comendo bem, barato e saudável? Então fica aqui junto com a gente, porque agora é o seu momento de brilhar, de tirar todas as dúvidas. No TN Saúde de hoje, nós vamos falar dos super alimentos. Eles contêm nutrientes com elevados de efeitos positivos, só coisa boa nos super alimentos, né? Com certeza, Bruno, o poder de ajudar, prevenir, transformar e recuperar o organismo, garantindo uma qualidade de vida muito maior para quem consome. Quem já está aqui com a gente é a nutróloga, a doutora Thais de Paula. Doutora, bom dia para a senhora. Mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada. E a gente já está recebendo muitas perguntas, uma delas é sobre esse super alimento, que eu vou pedir para a senhora começar a falar sobre ele, que é o ovo. Ele é considerado um super alimento por quê, doutora? Então, primeiro a gente tem que entender o que é ser super alimento, né? Porque os alimentos, de maneira geral, eles já são ali benéficos para nos dar macronutrientes, como fibras, carboidratos, proteínas. Mas o que seriam, então, esses super alimentos? Esses super alimentos que, mesmo em pequenas quantidades, eles são capazes de prevenir doenças e auxiliar em promoção da saúde. E o ovo é um super alimento. Ele tem mais de 50 nutrientes, então ele tem ali diversos aminoácidos, tem minerais, tem riquíssimo em proteína, gordura boa, auxilia na produção muscular e na saúde muscular. Então, realmente, é um super alimento. Barato, fácil acesso, né? Que pode ser usado, sim, todos os dias. É claro que a quantidade vai depender de cada indivíduo, né? Como que a gente vai personalizar, mas ele é um super alimento. Agora, já que a gente está falando de ovo, a galera já está mandando perguntas aqui, ó. Bom dia, doutora. Eu sou a Cláudia, de Jardim Carapina, na Serra. Qual seria o tipo de ovo entre cozido, frito, mexido, mais saudável? Quer dizer, o modo de preparo aí, qual que é o mais indicado? Bom dia, Cláudia. Então, realmente, o modo de preparo, ele tem muita importância no alimento. E desses que ela falou, o cozido seria o preferido, né? Para a gente. Por quê? Porque você não coloca óleo ali, então não tem nenhuma gordura adicionada. E você previne também a perda dos nutrientes do próprio alimento. Então, o cozido e o poché, que a gente fala, que é feito ali na água, são as melhores formas de preparo do ovo. Doutora, a Giovana Xavier, de Vitória, do bairro Bonfim, ela pergunta assim, se eu posso comer ovo todos os dias, qual a quantidade que eu devo comer para não fazer mal? Pode, foi o que eu falei, não tem nenhum problema de comer ovos todos os dias. Agora, a quantidade vai depender realmente de cada indivíduo. Porque uma pessoa que tem dois metros de altura, vai precisar de uma quantidade diferente de quem tem um metro e sessenta. Essa pessoa, ela tem um problema de colesterol? Ela está precisando realmente segurar um pouco nas gemas, que é mais rico em gordura? Então, isso daí tudo é muito individual. Não dá para ter uma resposta genérica de quantos ovos você pode, tranquilo, porque isso cada um vai ter uma quantidade. Doutora, não abro mão do meu ovo frito. Qual que é melhor? Fritar com óleo, azeite ou manteiga? João está perguntando, não falou de onde é. Essa aí até eu quero saber. Pois é. Sem dúvida nenhuma, a gente evitar os óleos, que a gente fala óleo de canola, óleo de soja, a gente evitar esses óleos e preferir realmente o azeite extra virgem, se for o caso, né? Ou banha de porco também, né? Porque a banha de porco é um alimento ali que a gente não tem nenhum tipo de conservante adicionado, né? Uma gordura boa. Agora, tudo também está na quantidade. Então, se você for colocar muito, nenhum deles vai ser saudável. Não dá para beber a banha de porco, né? É verdade. Agora, doutora, vamos falar de um outro super alimento, que é o tomate. Tomate também é. Tomate está na mesa de todos. Tomate. Tudo bem que vem com preço aí um pouco elevado, mas é um super alimento o tomate. É um super alimento. O tomate, ele é rico em licopeno, né? Potente antioxidante, rico em vitamina C. A gente sabe que hoje ele tem propriedades ali que previnem o câncer, ajudam no combate ali a doenças cardiovasculares. Então, é uma fruta, né? Apesar de ser uma fruta, entra na característica dos vegetais, entra todo dia ali na nossa refeição e é muito saudável. Além do ovo e do tomate, doutora, qual outro alimento, a Joana está perguntando aqui, pode se enquadrar num super alimento e que a gente consiga fazer na feira? Na feira? Bom, a gente pode falar da beterraba. A beterraba, poucas pessoas ali falam, eu acho, sobre ela, né? Mas ela é riquíssima em óxido nítrico. O que é o óxido nítrico? Ela melhora a vasodilatação dos nossos vasos. Então, ela melhora a circulação sanguínea. Então, se a gente tem uma melhora da circulação sanguínea, você melhora ali também o risco, previne risco de doenças cardiovasculares, reduz ali pressão. Então, por ele ser esse vasodilatador, também melhora a potência sexual. São vários benefícios que a gente tem em um alimento. Por isso que ela também entra nesse super alimento. A gente está vendo ali até a beterraba em suco. Qual a melhor forma de consumir? Tem gente que coloca também no feijão, cozinhar a beterraba, crua, bater no suco, tem que coar o suco. Como é que faz isso, doutora? Então, a beterraba, se fosse para a gente falar o melhor, também seria ela crua. E aí poderia estar fazendo junto com o suco. Isso seria a melhor forma. Você colocando ela junto do feijão, você pode perder ali também um pouco desses nutrientes, porque fica muito tempo na pressão. Então, você perde muito ali através do caldo. Você perde aquele caldo. Então, a melhor forma seria ela crua. Mas pode ser cozida, ralada, na salada. Então, é fácil de consumir também. Perfeito. Doutora, aqueles frangos de saquinho, faz bem ou faz mal? Congelado. Aqueles congelados. Colocou aqui de saquinho, acredito que sejam congelados. Assim, depende qual é esse frango de saquinho, porque tem frangos de saquinhos que são só apenas eles congelados e temperados. Então, está tudo bem. Agora, se for lá um frango dentro daquela caixinha, que vem um monte de conservante, aquele ali não faz tão bem. Mas esses de saquinho que a gente compra, que só está congelado ali, temperado, não tem problema nenhum. Doutora, a Daiane, de Jardim Botânico, em Cariacica, ela pergunta o seguinte, é o problema que deve atingir muita gente. Tem um problema muito sério de retenção de líquido. Isso me atrapalha emagrecer. Também tenho gastrite nervosa. Por isso, tenho dificuldade de selecionar o que me faz bem. O que a senhora diria para ela que superalimento ela poderia consumir tendo essa gastrite e tendo essa retenção de líquido? Bom, vamos por partes. A retenção de líquido, o que eu sempre falo, que é o que as pessoas às vezes pensam o contrário, é que tem que fazer a ingestão de água. As pessoas, às vezes, por reter, elas falam, nossa, eu vou evitar, porque eu já estou retendo tanto. Mas, na verdade, a hidratação eficiente faz com que essa água consiga circular. Obviamente, junto com uma atividade física, você melhora também esse processo de retenção. Agora, a gastrite, no caso, tem muitas causas ali, a gente teria que descobrir qual. Mas, se fosse para falar uma dica geral, seria evitar industrializados, evitar os açúcares refinados. E os superalimentos, normalmente, eles não têm contraindicação nenhuma para a gastrite. Está completamente liberado. Agora, se algum você come e se sente mal, evita. Melhor evitar. Bom dia, doutora. Sou Rosiane, de Vila Velha. Pode tomar ovo cru? Nossa. Pode. Não tem problema. Se ela aguentar tomar ovo cru... Beber o ovo cru? Pode tomar o ovo cru. Tem pessoas que conseguem fazer vitamina e colocar o ovo ali, né? Eu, particularmente, prefiro ele mexidinho ali, com azeite. Mas, não tem problema nenhum. Se for o ovo de boa procedência, porque também tem essa questão, hoje a gente tem muitas granjas, né? Então... Como escolher um bom ovo, doutora? O melhor ovo seria o ovo caipira, né? Que é aquele ovo que a galinha não foi criada em cativeiro, não é uma produção em massa de ovos, então tem ali o tempo da galinha que vai produzir naturalmente. Então, seria o melhor. Seria o ovo caipira. Coragem para a Rosiane tomar nessa gemada, né? Gemada. No passado, foi uma vez gemada. Na roça, isso é super comum, né? Agora, doutora, um outro superalimento é o açaí. Mas é aquele açaí que coloca... Leite em pó, mel... M&M. Que absurdo, né? O açaí é um superalimento. Pois é. Eu até queria falar sobre o açaí, porque é polêmico, né? Hoje em dia, a gente consome muito o açaí como se fosse um sorvete. Sim. Então, é o açaí com xarope, com leite condensado, com paçoca. Então, ele fica muito calórico. Mas o açaí, a fruta que a gente está vendo ali, ela é excelente. Ela é rica em ômega 6, ômega 9, que são gorduras boas, né? São antioxidantes, melhora o sistema imune, melhora cardiovascular. Só que ela é muito calórica. Então, realmente, tem que ter cautela nesse consumo. Quando você adiciona todas essas coisas que a gente falou aqui, acaba fazendo muito mais mal do que bem. Do que bem. Tem que ficar esperto. Doutora, qualquer azeite pode ser levado em alta temperatura, como fritar os alimentos? Quem perguntou foi o Humberto de Goiabeiras. Não, então, seria só o extra virgem, que a gente não perde essas propriedades ali. Então, preferencialmente, seria ele. Mas, obviamente, a gente sabe que o custo, às vezes, está muito alto. Então, é preferível, às vezes, você adicionar depois de já no preparo o alimento. Muitas vezes, o alimento, ele dá para ser feito sem gordura. Porque o próprio alimento, ali, às vezes, vai ter essa gordura. E a gente ainda adiciona. Então, vai fazer uma linguiça, coloca ainda o óleo. Não precisa, né? Mas aí, o azeite, ele... Se você esquenta o azeite, ele perde as propriedades. É melhor, então, colocar depois. É. O extra virgem, ele perde uma quantidade muito pequena. Por isso que ele seria o melhor. E dá para esquentar. Isso, dá para esquentar. Olha, o nosso tempo está... Muitas perguntas, mas só para lembrar aqui, o pessoal de casa, a gente prometeu sete superalimentos. Então, vamos falar aqui, além do ovo, do tomate, do açaí e da beterraba, tem a castanha do Pará, brócolis e aveia também são superalimentos, né, doutor? Superalimentos. Vou falar da aveia, que eu acho muito interessante. A aveia, ela é uma fibra solúvel. Então, ela é rica em beta-glucana. O que é isso, né? Ela retarda esse esvaziamento gástrico. Então, você fica mais saciado. Retarda a absorção de glicose. Melhora o trânsito intestinal. Então, ela, além de ser essa fonte de fibra, é uma fonte de carboidrato, de proteínas também. E faz todos esses benefícios ali. Intestino, glicose, coração. Então, é um superalimento. A gente tá vendo ali, rapidinho, em flocos, né? Mas existe a diferença do farelo de aveia, farinha e em flocos, né? Existe a diferença, mas todas elas têm o benefício. A grande questão também é que ela é um alimento calórico. Então, não dá pra abusar, né? Tudo depende da quantidade. Então, uma pequena quantidade já consegue ter um benefício ali, sem que a gente tenha muita caloria. Quem não tá conseguindo ir no banheiro, come, aveia e toma água. E toma água, né? Pode deixar a água. Lembrando que ela é uma fibra solúvel, então ela precisa da água pra gente conseguir que o trânsito funcione bem. Se não dá água, pelo amor de Deus. Pra ficar rindo, tá, gente? Ah, ó. Vamos só fazer a última pergunta aqui antes da gente encerrar. O David São Mateus tá querendo saber se a cor do ovo influencia na questão dos nutrientes. Às vezes a gente pega um ovo com aquela gema mais amarelinha, mais forte, outro mais claro. Isso influencia? É. Os ovos caipiras, a casca deles são de diversas cores. Você pode ver quando você compra, né? Um vem mais escuro, um vem mais claro. Isso aí não vai diferenciar. A gema mais escura, normalmente, que tá nesses ovos caipiras, ela é realmente um pouco mais rica nesses nutrientes do que as outras. Ah, legal. Olha, tá aí, né? A gema amarelinha é melhor. Quanto mais amarelinha, melhor. Valeu, doutora Thais. Muito obrigado pela sua participação. Ótimos esclarecimentos. Até a próxima.